Finalmente galera, eu posso gravar esse vídeo pra vocês mostrando todas as minhas skins no CS2 Que agora sim liberou aqui na minha conta e já tô jogando aqui, já tô amando o jeito que as minhas skins ficaram no CS2 Queria dar uma mostrada aí pra vocês, tá? Porque realmente tá sensacional, velho Eu não tinha conseguido ainda ter acesso às minhas skins dentro do CS2 Só agora que finalmente eu vou poder mostrar pra vocês como ficou meu inventário, como que estão aí as skinzinhas Desde que eu peguei essa Nomad 577 aqui, cara, tá sendo meu item favorito no CS Eu queria muito ver como que ela tava no CS2, tá? E todas essas outras skins aí que eu tenho também, esse inventário que tá somando mais de 2 milhões de reais aí Só item azul, só item top E essa vontade minha de criar um inventário só com skins azuis já tá faz bastante tempo aí na minha mente, né? Tudo pra combinar com essa luvinha Super Conductor e as facas Blue Jams, tá? Começando pela luva, acho que é um dos itens mais antigos que tá aí no meu inventário Outros itens eu fui vendendo, essa eu fiquei E eu só uso ela pra dar mais destaque pras facas, pras skins E tudo tá seguindo essa linha aí desse azul claro Então começando pelas faquinhas, né, galera? As facas que eu tô utilizando no momento que estão equipadas são A Nomad 577 do lado TR Eu acho que combina bastante assim com o personagem TR E mano, na moral, sensacional essa Nomad Em game, quando acontece animação rara É muito da hora, tá? É muito da hora mesmo essa faca Tá sensacional, não sei mais o que eu posso falar dela A inspect dela de ficar girando e mostrando os dois lados da faca, né? Tanto o play side quanto o back side também é insana Porque essa faca tem muito azul no lado de trás E cara, a Nomad 577 tá sensacional E cara, a Nomad 577 tá sensacional Eu acho que eu tô gostando mais da Nomad 577 do que a Karambiche 387 Apesar de que essa aqui é tipo assim, a skin lendária Foi a skin mais difícil talvez Que eu consegui ir pro meu inventário E a mais cara, né? E por muito tempo ela vai continuar sendo a mais cara, tenho certeza E a em game no CS2 também tá fantástica Depende muito da iluminação É um pouco diferente do CSGO Acho que a Valve ainda vai mexer em algumas coisas Mas assim, esse kit de facas tá muito foda mesmo E eu tô com uma segunda Nomad Blue Jam Que é a 456 Essa daqui tá emprestada Também está à venda Não tenho certeza do que eu vou fazer com ela ainda Mas eu já tenho uma noção Porque a 577 provavelmente eu vou emprestar Para um Pro Player que me pediu Assunto pra outro vídeo E aí a Nomad 456 vai substituir ela aí no meu inventário Por um tempinho Galera, vindo dos itens mais recentes aí que eu comprei A WP Gangling Factor New Não podia faltar pro meu inventário azul É a Alp mais bela do CS2, tá? Eu já falei algumas vezes que a Dragon Lore era mais insana Que a Dragon Lore era, sei lá, mais famosa Mas assim, no CS2, em game, tá? Na hora de jogar Alp Gangner Tá irada Tá mais da hora do que qualquer outra skin de AWP Tá mais cara do que a Dragon Lore No momento que eu tô gravando esse vídeo E tipo assim, perfeita, mano A Alp perfeita pra um inventário perfeito A minha AK Blue Jam era um assunto que eu tava evitando comentar com vocês Até o momento que eu tivesse acesso ao CS2 na minha conta Pra eu poder entrar em game e ver o que que tá rolando com as skins Casey Harden de Blue Jams Eu acho que a Valve ainda vai dar uma melhorada nelas Dependendo da iluminação, dependendo de onde você tá no mapa em game Não fica tão legal assim a AK Blue Jam Dependendo de onde você olha, fica sensacional Principalmente se você tiver contra a luz assim Mas assim, não altera nada, porque a gente tá na beta Pode melhorar, como também pode ficar do jeito que tá Eu espero que melhore De qualquer jeito, essa é uma AK única no mundo Que eu não quero me desfazer Eu quero manter no meu inventário E acho esse kit aqui, Dignitas e Titanográfico, sensacional Que a ideia por trás desse craft é que o Titan seria tipo uma nave alienígena E o Dignitas do lado, o próprio alienígena Então eu acho legal a ideia desse craft, mano Eu compartilhei com vocês também que eu peguei essa Famas Waters aí Pra ela combar com as outras skins do meu inventário Em game tá legal, tá sensacional É a Famas mais cara do CS E combina com todos os outros itens aí Então encaixou como uma luva Galera, o que tá linda? A minha M4 1S Print Stream do VSM Mano, não tá escrito, velho Na moral Eu sabia que essa skin ia ficar muito boa no CS2 Eu gostei muito do resultado desse craft E curti muito os efeitos holográficos desses adesivos aí em game, tá? Acho que ficou sensacional Mano, é uma M4 assim, única, lendária mesmo E não faria diferente, tá? Não coloria outros adesivos Eu gostei muito do resultado final dela E, pô, me orgulho aí desse craftzinho, mano Não gastei tanto pra fazer, não é um adesivo tão caro Hoje, mas no futuro vai ficar caro, tenho certeza E agora posso usar a M4 a 4 Poseidon No momento em que eu quiser, cara Uma skin que eu paguei caro Porque ela tem 3 euros depois do ponto E, assim, dentro do CS2 É sensacional a M4 a 4 Poseidon, tá? Eu gosto da HAL, não me levem a mal Só que o inventário é azul E essa é a M4 azul Mais cara do CS e mais bela Então, tô com uma skin massa, mano Outra skinzinha que eu achei que tá muito bonita no CS2 É a Scout Blood in the Water Segue aí o padrão do inventário Tem o tubarão azul E acaba que tem um pouco ali de sangue, né? Então fica um pouquinho tipo Fire Ice E seguindo essa mesma pegada aí, Fire Ice Temos a Glockzinha Water Elemental Em game ficou bem legal É uma skin barata Uma skin que combinou aí com as outras skins, né? Eu colei esses adesivinhos Ficou muito boa Uma Glockzinha legal Uma das minhas Glocks favoritas do CS Agora, a USPzinha Printstream Tá demais Com esses 4 Cloud9 holográficos Em game eu achei muito, muito massa mesmo Essa skinzinha E acho que, pô Entrega exatamente o que o meu inventário busca, né? Adesivos holográficos legais Azuis E uma skin que combina aí com todas as outras E também com as faquinhas e com a lua A minha Desert Eagle Printstream ainda não tem adesivos Eu tô há bastante tempo pensando no que eu aplico aqui nela Pra deixar ela mais interessante, mais divertida Mas, por enquanto, ela tá sem nada mesmo Tá do jeito que a skin vem E eu não sei qual sticker colar Deixa aí nos comentários uma sugestão Um combo de 4 stickers iguais Que você acha que iria ficar bom E ainda tô pesquisando E indo atrás de qual craft fazer Na minha P250 White Out Eu apliquei esses furios holográficos Que eu acho que ficou muito legal Tá dentro do jogo também Fica bem sutil O efeito holográfico do adesivo Combina bastante com a arma Acho que ficou bem foda Essa P250 White Out aqui É tendência esse craft Aí tem mais umas skins legais A 5-7 Blue Jane Com o melhor pattern do mundo Tá massa demais no CS2 Essa Tech-9 que eu comprei aqui Ela é bem baratinha, mano A Ice Cap Ela ficou bem legal no CS2 E combina demais também Com as outras skins do inventário Mac-10 que eu craftei, né? Com os fluxos holográficos Mano, eu gostei do efeito dessa skin in-game Acho que ficou legal Acho que ficou bem divertido e tal Um pouco diferente talvez Nas outras skins Mas encaixa no tema Porque ela tem o efeito holográfico Ela tem azul ali na skin, né? E o adesivo também é bem legal Outra skin bem baratinha Que eu comprei pra combinar com as outras É a Galil Rocket Pop Mano, acho muito massa Essa skin de Galil, tá? Eu acho que é uma das mais legais E mais divertidas Essa MP9zinha Eu também comprei pra combinar Com o inventário inteiro, né? E acho que no CS2 ela tá bem legal Não mudou praticamente nada Encaixa perfeitamente E mais uma skinzinha bem divertida, mano É a minha Dual Beretas Melondrama, tá? Achei que ficou bem legal aí no CS2 Bem boa Já era muito boa no CSGO E, cara, gostei demais Do resultado final Desse inventário, tá? As skins que eu coloquei Encaixaram perfeitamente Com o inventário alegre Divertido Muitas skins raras e caras Em contraste com skins baratas Que simplesmente combinam com elas, tá? Acho que ficou tudo muito legal E você? O que você achou aí do meu inventário? O que você acha que eu poderia mudar? Deixa aí embaixo nos comentários Eu dei preferência Pra não ter adesivo colado Em todas as skins Mas sim nas skins mais legais Assim, que mais combinaria, tá? Skins mais caras Com adesivos mais caros E skins mais baratinhas Com adesivos mais baratinhos Essa foi a minha ideia Mas ainda não tá completo o inventário Quero aplicar ainda Um ou outro sticker Em alguma arma minha E quem sabe Fazer algumas mudanças no futuro, tá? Pra pegar skins ainda mais caras Que vão continuar nessa temática De inventário azul A gente se vê na próxima Ativa a notificação aí do canal Pra você não perder Nenhum vídeo sobre o CS2 Um abraço, galera Falou!